E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do EFootball, estamos aqui galera para fazer a gameplay dele Nesta galera, que jogador maravilhoso, que zagueiro perfeito cara, não tem outra palavra para dizer a respeito do Nesta, não sei se foi isso galera E ele nem está ainda com um ímpeto adicional que a gente coloca ali, então galera, rapaz, ele já mostrou demais, duas partidas, inclusive eu soltei a primeira gameplay dele aí, só com a narração do jogo mesmo Galera, assiste lá, está aí nos vídeos mais recentes, também o pack open que eu busquei ele, então galera, cara, superou as minhas expectativas, eu esperava que ele seria bom, mas não tão bom assim 1,87, 31 anos, que isso hein, estilo de jogo destruidor, aí galera, a fichinha dele tá, 98 de talento, desarme 100, 92 de agressividade, dedicação 96, velocidade 87 Tem como deixar 90 essa velocidade dele aqui, tá, mas eu não acho que não precisa galera, porque ele também vai tirar de outros atributos importantes, tá Então resolvi manter, salto e contato físico 90, forma física dele é normal, o ímpeto dele que vem é o guardião O guardião aumenta talento defensivo, desarme, dedicação e velocidade, beleza? E é o seguinte galera, aqui você pode colocar outro guardião, pode colocar duelo ou também defesa mesmo Mas galera, o que que acontece? Eu recomendo galera, você colocar o ímpeto aqui nele de duelo, beleza? Mas eu tô sem o item, né? Vou deixar aí mais pra frente, pra adicionar um item melhor nele aí, de defesa no caso do Néstor, beleza? As habilidades dele são S completo, né? O slot completo, cabeçada, passe de primeira, marcação individual, interceptação, bloqueador, superioridade aérea, carrinho, afastamento acrobático, liderança e espírito guerreiro Isso mesmo galera, o Néstor veio completinho aí, e bora lá pra gameplay logo, uma review completa do Néstor pra vocês verem, né? Porque eu já vi vocês verem realmente do que é capaz esse zagueiro, beleza? Bora lá Playing their part in creating a glorious ambiance It's quite a struggle to get in here, points of access hard to come by And an awful lot of people gathering to get through the gates But regardless of that, there's a great feel here And much excitement for the game ahead Well time, excellent interception Oh, it's a promising build Tries a shot Goal, Flamengo And Flamengo take the lead And how about the timing of the pass and run They've worked it before and no doubt they'll work it again Skillfully cut out He is so at ease on the ball Bail! He's got a goal! And it's to Bruyne And he's had it nicked away And it's... Oh, shooting chance! No messing about, just bludgeoned away Sade... Ooh, a delicate chip through Now, who's gonna be first to this? Well, the movement is slick, the speed is slippery Néstor And the whistle goes for half-time Reflection from... Number 18 Sade Beckham Number 11 Aimed into... In with a header! He's gotta be quick to recover this Turns and goes back It's Ronaldinho It's loose And there's a race for the ball Number 17 Mohamed Dada Number 10 Number 13 Néstor 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 Spread it left And they've got it back as soon... Néstor 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 And that has left him in a heap A lot of space there Chants for the header! Yes! E eles são cruzados! Ele vai ter a cabeça para a bola 3-0 e as coisas estão começando a parecer completamente cozido Agora é Bale Isso vai ter um pouco de preocupação Ops para jogar isso E aqui é Mohamed Salah Agora é Mbappé Ele vai Boa vez Agora é Mbappé Ele tem o último último E a bola! A bola! A bola agora, e tem um chão para retirar E é Walker E ele está no gol! Ele está cortando Ele está muito bem para pegar isso Ele está indo para o campo Ele está cortando Ele está cortando Ele está cortando Ele tem um trabalho Ele está cortando Ele está muito difícil Então, ele está cortando Ele está cortando Ele está cortando Ele está cortando E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.